Lembranças Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme pedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente O destino cruel usou golpes fatais Que pena ver meus sonhos Tão lindos rolar ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo A vida é mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente O destino cruel usou golpes fatais Que pena Que pena O dia comece sorrindo pra mim O dia comece sorrindo pra mim O dia comece sorrindo pra mim Socrase Como 생각 Portanto Francesco Lamento Deixa Por Então Coic Obrigado.